Ué, o que que tá acontecendo com o espinossauro? Vocês viram? Tava todo bugado. Você já conseguiu fazer isso também? Uou, olha só! Fala, meus queridos! Bom, hoje nós estamos aqui em Dinosaur World Mobile para ver aí o novo modelo de um dinossauro que chegou aí recentemente, que é o Zuguetiranos. Finalmente ele foi aí remodelado, ele tá bem bonito até. Olha só como que ele ficou. Realmente, ai meu Deus, chegou um Bortossauros aqui do nada. Sabe o que? Vai embora, se é de outra espécie. Nossa, que susto. Bom, parece que ele diminuiu de tamanho, porque o Bortossauros tá bem parecido comigo em relação ao tamanho, né? Olha só! A gente tá bem pequeno mesmo. Então, vamos lá, não sei se esse tamanho diminuiu a nossa força, mas eu acho que isso não vai fazer diferença, porque eu não me lembro muito bem como que era a força do Zuguetiranos. Eu quase não jogava com ele, né? Eu vario muito. Então, vamos lá. Vamos usar ali na frente, porque tem uns dinossauros lá. Tem um dinossauro ali, tem um lá, tem dois ali, na verdade, três ali, ó. Eu acho que é uma manada. Ó, tem outro pra lá também que eu vi. Eu acho que é uma manada. Tá acontecendo uma manada de tricerátopos, eu acho. Não sei, algum Ceratopsidium aí, né? Ceratopsidium. Eu acho que é assim que se fala. Aquele Chifrudo. Eu sei que é esse Chifrudo. Então, vamos lá. Vamos em direção aqui à forest, né? Na verdade, a forest já é aqui. Eu vou chegar aqui num lago que tem, ó. É um lago bem movimentado, porém o Cerver não está tão cheio. Estamos aqui em um realismo, tá? Tá aqui na descrição, Discord. Vamos lá, vamos beber um pouquinho de água. Só pra beber. E lembrando que eu já vou começar caçando, hein? Já vou começar caçando. Ó, tem uns Tegossauros passando ali atrás. Olha lá. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Perfeito, então. Vamos sair aqui d'água agora. Vamos tomar cuidado que o Stegossauros, ele é bem temperamental. Principalmente como estamos em realismo, né? Então, não é um simples jogador. É um cara agindo como um Stegossauro. Ele ali, ó. Bem tranquilo. Ele está correndo de mim. Eu nem apresento ameaça pra ele. Ok, né? Vamos deixar. Não é porque ele está sozinho. Eu também estou sozinho. Não represento ameaça pra ele, não. Bom, vamos ir naquela direção onde eu vi a família. Ah lá, tá ali, ó. Tá lá, ó. Opa, tem alguém ferido. Vamos lá, vamos lá. Talvez a gente consiga tirar proveito disso. Vamos, 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 vamos. Pula, 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 pula. Ai, meu Deus. Pula. Aí, vai, 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 vai. Vamos lá em direção. Corre. Rapidão. Tá, vamos lá. Ali, já estou vendo. O que é isso aqui? Não! Tem uma ossada. Olha isso, cara. Tem uma ossada aqui, galera. Olha só que legal que chegou um dinossauro de mobile. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Nossa. Ó, tem um terceirátor aqui, ó. Tem um réptilzinho voador. Não vou caçar ele. Não vai adiantar de nada. Opa. Tem dois... O que tiranus ali? Sai! Ai, vai ser você. Vai ser você. Vambora. Vai. Toma. Toma, 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 toma. Vem cá. Vem. Persegue. Opa. Ah, tá. Ele só foi caçar. Ou ele está me ameaçando. Não sei. Vem cá. Vem, vem cá. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Vamos. Vai, 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 vai. Ele é mais rápido. Uh. Caiu na água. Espera ele sair da água. Vai, sai. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Está mordendo ali? Não é meu amigo? Ah, ele matou. Será que eu posso comer com ele? Bom, não sei. Esse ele é meu amigo. Não mandou nenhuma amizade. Só estamos compartilhando comida mesmo, então. Vamos lá. Bebendo aqui um pouquinho de água. Bem de boas. Eu não sei porque ele entrou na água. Mas isso não pode aqui no realismo, né? Esqueci da manada. Ah, então está ocorrendo uma manada. Bom, vamos lá. Vamos ficar, então, procurar ficar perto da manada. Vamos? Se você já mandou mensagem para mim, você automaticamente já é meu amigo. Né? Então vamos ficar próximos da manada. Mas aí vocês estão se perguntando. Você acabou de caçar. Para que isso aqui é a manada? Bom, por enquanto nada. Mas uma hora minha fome vai baixar. E aí minha comida vai estar, ó, pertinho de mim. Eita, olhe, ó. Está atacando a manada de Tricerato. Triceratops. Nossa, olhe o Spinosaurus. Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Calma. Vixe. Matou o Mapussaurus. Morreu. Aí, perfeito. Cara, o Mapussaurus e o Spinosauro morreu para matar dois Triceratops. Porque um estava dormindo e não se defendeu. Caraca. Olha como os bichos são fortes. Bom, será que dá para comer? Deixa eu ver. Dá, dá para comer. Olha, corrigiram esse bug, né? Pelo que eu estou vendo. Ou não? Não sei. Eu não consigo comer. Ah, não. Acabou a carcaça. Ah, acabou todas as carcaças. Então, vamos caçar de novo. Vamos lá. Ou ali tem os Spinosauros já, hein? Olha lá. Olha lá. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver bem isso. Ali, ó. Tem um, tem um, tem um filhote ali, ó. Ah, eu vou pegar esse filhote. Eu vou pegar o filhote. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui. Vai, 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 vai. Vamos tentar pegar o filhote aqui. Tô tentando dar a volta, só que eu acho que eu vou ficar bem bugado aqui. Aqui, eu vou passar por aqui. Então, eu ia tentar passar por ali, só que eu ia ficar entalado. Ali, ó. Tem um filhote ali, um filhote ali, ó. Vem, 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 vem. Calma. Vamos parar um pouquinho, porque eu tô ficando sem energia. Aí, o filhote tá subindo ali, ó. Eu não posso deixar os pais me ver. Mas eu acho que é uma mordida que ele já pode tá morrendo. Pelo menos é pra ser, né? Tá vindo aqui uma fêmea. Lá atrás tá vindo outro. Ó, os espinossauros de novo. Entrou no panda, no espinossauro mata. Vai no filhote, vai no filhote. Aí, o filhote morreu, o filhote morreu. Vai, vai, vai. É nossa, é nossa. É nossa. Aí, ó. Perfeito. E o espinossauro não vai nos atacar. Ele não vai, não pode. Não pode, porque é uma manada e os carnívoros estão se juntando aqui pra tá compartilhando comida. Agora é de Saurópolis. Vamos sair daqui, galera. Vambora. Vamos vazar daqui. Que eu não tô afim de morrer hoje. Estou de boas. Ó, o espinossauro está... Caramba, olha quanto! Saurópolis! Meu Deus! Nossa, olha quanto Saurópolis aqui. Tem camara, diplodocos. Eu acho que é um diplodocos ali, né? Diplodocos. Girafa Titã. Um monte. Caraca. Não sei porquê, mas eu acho que manadas de Saurópolis são os mais bonitos. Eu acho. Vamos acompanhar a manada. Ó, já estão atacando ali, ó. Você vê que eu já posso atacar, né? Já posso atacar. Ali, tá atacando. Vai morrer. Aquele cara vai morrer lá, ó. Vai morrer. Aqui, aqui, o pequenininho sozinho. Ah, tava sozinho. Calma. Ah! Calma, calma, calma. Colou o rabo do tipo não. Isso aqui. Ah, já tem comida, já tem comida, já tem comida. Perfeito. Aí, vamos se alimentar. Não, estamos precisando se esforçar. Muita coisa, né? Se eu atacasse esse aqui. O que poderia acontecer? Esse aqui é o... É o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, cara. É o... Ih, acabou a carcaça. Vamos atacar. É o Xunossauro. Lembrei o nome do bicho. É o Xunossauro. Esqueci o nome dele. Tem muito... Nossa, tem o Xunossauro. Quanto tempo que eu não jogo com ele. Mas, pessoal, esse aqui foi... Foi o vídeo de hoje, tá bom? A manada já está indo embora. Foi mais ou menos pra gente testar aí o nosso Zuguetiranus. Ok? O novo modelo dele aí. Pelo que eu tô vendo, ele tá bem forte. Porque... Nosso amigão aqui, Zuguetiranus, matou um Diplo. Um Diplodocus, né? E eu pensei que ele tava fraco. Mas, pelo visto, ele não está. Então... Desce aí nos comentários o próximo dinossauro que você quer. Beleza? Estou ligado aí nas atualizações. Porém, eu estou... Meio atrasada, né? Porque tem muitos jogos aí no canal pra cobrir. Então, fica bem complicado. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Valeu, até mais e... Tchau, tchau.